Muita gente não conhece, principalmente as mulheres, né? Como que a gente acaba entrando nisso, né? Porque, assim, eu, do meu ponto de vista, eu acho que é um esporte muito masculino. Tem muito homem envolvido. E quando aparece uma mulher, as pessoas acham diferente. Eu acho que hoje em dia já não acham mais estranho, né? Porque antigamente as pessoas achavam muito estranho. Mas hoje as pessoas acham diferente e eu começo a ver muita mulher por aí já. Então, ele é um esporte masculino, sim. Mas é muito aquela coisa que já estava intrínseco lá do passado, né? De ser um esporte masculino. Mas ao contrário do que muita gente pensa, eu me senti muito acolhida. Na primeira vez que eu cheguei, tipo, eu fui super bem tratada. Um monte de gente já veio... Até talvez fosse algo que fosse surgir depois, né? Mas eu já vou entrar aqui. A primeira vez que eu conheci o mundo da pesca, a gente estava em casa. Não morava junto ainda. O Pedro estava na minha casa. E ele falou, ah, hoje eu tenho que ir num campeonato. Porque eu estou patrocinando esse campeonato e tal. E a gente acabou indo só para o encerramento do campeonato. Então, ele tinha que ajudar no encerramento lá e tal. Que é do Japão, amigo do Pedro, amigo nosso, né? E quando a gente chegou lá, a gente foi para ele fazer o encerramento e para almoçar. Falei, legal. Um lugar super bacana, um pesqueiro, foi e tal. A hora que eu cheguei lá, o japa já veio, não, você nunca pescou? Como você nunca pescou? Pegou a vara que ele tinha guardado lá, que ele não estava participando. Já me deu a vara. Daí lá eu já comecei a arremessar. Foi a primeira vez que eu fui com ele e já surgiu uma vara na minha mão ali, né? Então, foi super divertido. Como eu disse, é um acolhimento muito legal, assim. Por mais que as pessoas... Às vezes você vai em um lugar... Pode não ser o seu companheiro que vai te dar, mas o pessoal que está em volta vai ter aquela vontade de te incentivar a estar no meio também, sabe? Não tem uma discriminação por ser uma mulher ou algo do tipo. Não, você nunca...